Então vamos lá tomar um caputinho de verdade lá na máquina da mamãe? Mas, amandinha, boneca, sim, pode tomar caputinho de verdade? Claro que não, né, sua bestada? Então como é que nós vamos tomar caputinho se nós chamamos boneca? Não, Lilo, nós chamamos neném de verdade. Mas nós não viemos lá da caça? É, nós chamamos neném que vem de caça. Ali, as crianças chegaram. Não é, crianças, não é verdade assim que nós chamamos neném de verdade? Quer ver aqui pra gente saber? E já dá o nosso like se você quer ver a gente bebendo caputinho de verdade. É isso mesmo. Então, a mamãe saiu, aí a gente pode ir lá e beber o caputinho dela, porque ela sempre dá pra gente o caputinho só da nossa máquina. Ah, e hoje a gente pode beber da máquina dela, né, amandinha? Isso mesmo. Então vamos lá. Ah, mas eu aposto que o caputinho da máquina da mamãe é muito mais gostoso que o nosso, amandinha. Olha aí a máquina. E você sabe mexer, amandinha, nessa máquina? Pois é. Outro dia eu vi a mamãe mexendo aí, Lilo. Então você sabe mexer. É assim, ó, Lilo. Tem duas caputinhas aí dentro que a gente vai botar na máquina. Uma primeira caputinha é essa aqui, a banca. E a outra é a preta. E é nesse copo grande aqui que a gente coloca. Tá vendo, Lilo? Isso aí é a taxa. Muito bonita. Agora a gente vai colocar isso aqui bem aqui dentro. É só colocar assim. E depois a gente fecha bem aqui. Agora fecha aqui. E empurra esse pininho pra lá. Agora é só empelar que vai começar a fazer, Lilo. Nossa, que legal. Viu, só? Tá saindo o leite. Hum, vai ficar muito gostoso. Amandinha. Ai, que leite celoso. Ai, que celo bom. Ué, mas acabou a amandinha. Não, falta a segunda parte. Tem que abrir aqui de novo. Agora colocar outra. Agora é só caçar aqui. Fechar bem fechadinho. Nossa, que legal. Agora tá caindo suculado. Tá ficando branco e marrom. Ih, tá ficando lindo. Tá ficando mais lindo que a nossa máquina, né, Amandinha? É mesmo. A máquina da mamãe é muito melhor. E um quincelinho bom. Ah, celouro sem espuma, Lilo. Toma devagar, Lilo, pra não gastar tudo. Calma, Amandinha. Tem muito caputinho aí. Ai, que ancha. Você aí. Você gostou do nosso vídeo de hoje? É, você gostou assim de ver a gente fazendo caputinho na máquina da mamãe? Se você gostou, dá o nosso like, hein? E pode ir tirando o olho do nosso caputinho. Se você for novo aqui, não esquece de se inscrever. E hoje eu não vou dar medo, porque eu vou beber mais caputinho. E aí